O que é a calçada? E mesmo que seja de responsabilidade do proprietário, cabe a prefeitura notificá-lo caso a si mesmo se recuse. A prefeitura tem autonomia e obrigação de embargar a obra. Eu apenas estou reivindicando o meu direito de ele vir. Se você, senhor vereador, acha que é fácil, coloque uma venda em seus olhos para ter a sensação de cegueira ou sente-se numa cadeira de rodas e tente se locomover pelas belíssimas calçadas do bairro onde você mora. Mora, você me fala qual foi a sua sensação, ok? Aguardo a sua resposta. Quero parabenizá-lo, senhor Matheus, e dizer que eu tenho feito aqui um grande papel que é garantir o direito de ele vir das pessoas. E aí, senhor Matheus, o senhor não tem a noção do quanto eu tenho trabalhado em relação a isso. Eu tenho um projeto de lei que está engavetado por conta de até alguns colaboradores do meu mandato dizer que esse projeto, ele é um projeto impopular. E eu começo a dizer, o que que é impopular? É garantir o direito das pessoas? E eu vou colocar esse projeto para ser votado. E aí, certamente, aquelas pessoas que usam o espaço público como extensão do seu estabelecimento vão ficar muito chateados comigo. Mas é preciso fazer algo. E aí, na semana passada, eu tive o desprazer de discutir mais uma vez com o senhor Hitler, da guarda municipal, como que ele permite a utilização daqueles corredor do parque aeroporto da rua 62. São colocados ali 50 mesas, não menos que isso, 50 mesas, na extensão de todo aquele corredor e aí impedindo o direito de ir e vir. Aí, eu como vereador, eu não tenho nenhuma autonomia de chamar a atenção desse proprietário. Mas o poder público, sim. E aí, senhor presidente, lamentar uma reunião feita por esse cidadão dentro de um espaço privado que o maior beneficiado é esse cidadão. E aí, gera uma dúvida. O porquê dessa reunião em um espaço privado, onde esse cidadão está trazendo esse transtorno para a população, principalmente do parque aeroporto. Existe uma quantidade de comércio que estende as suas mesas e as suas cadeiras em cima das calçadas. Aqui no centro da cidade, nós temos alguns bares que usam o passeio público como extensão do seu estabelecimento. É preciso frear isso aí. Então, quero dizer, senhor Matheus, obrigado pela sua observação. Dizer que eu compartilho com essa vontade e essa casa vai tomar uma posição, sim, votando no projeto de lei, porque aí, sim, vamos garantir o direito de ir e vir. Agora, é preciso que, quando esse projeto for votado, que essas pessoas, principalmente cadeirantes, deficientes de visual, idosos, gestantes, começam também a ver a importância desse projeto. Porque, na verdade, eu não quero prejudicar o cidadão de ter o seu estabelecimento. A gente precisa garantir o direito de ir e vir. Então, obrigado por essa iniciativa. Dizer também, senhor presidente, teve uma reunião lá na região serrana, na sexta-feira, que ficou marcada para as 10 horas da manhã, e eu cheguei 9h40. Claro que o prefeito tem uma série de compromissos na cidade. O prefeito chegou um pouco mais tarde, já na companhia dos vereadores Jorge Jardim, Josimar, o vereador Welbos e o vereador Mano Francisco. Mas eu pude, então, chegando cedo, ouvir vários relatos de representantes daquelas comunidades. E fiquei, assim, um tanto quanto preocupado de um relato do senhor Moacido Frade, quando ele faz denúncias gravíssimas, quanto a relação do campo, a relação do cemitério que não vai ser construído, não pode ser construído, denúncias gravíssimas. E aquela reunião tem todo um áudio, que eu pedi até esse áudio, para que eu possa, então, fazer algum gelado. E aí, o que muito me entristeceu, algumas pessoas, ao comentarem o processo de favelização que acontece nessa região, e atribui a pessoas vindas da Nova Holanda e Malvinas, lamentável, vereador Mano Francisco. É inadmissível um cidadão querer atribuir alguns fatos que acontecem lá, por pessoas vindas dessa comunidade. Fiquei muito triste com isso. Eu tenho a certeza, se o vereador Mano Francisco estivesse lá, chamaria a atenção daquelas pessoas. Algumas pessoas, porque eu entendo que muitas pessoas, vindo de, talvez, da cidade, ou de outros estados, outros municípios, estão se abrigando lá naquela região, e precisam, então, ter um processo de moradia decente, mas não podemos atribuir a isso essas pessoas. Quantas pessoas decentes que vivem nessas comunidades? Então, lamentar essa fala, dizer também o que me chamou muita atenção foi um representante da região serrana, do Sano. Quando ele dissera que o festival, o Jazz, que não representa um anseio daquela população, em virtude dos acontecimentos, dos últimos eventos que aconteceram naquela região. ele foi bastante firme, gostaria que a prefeitura não colocasse aquele como um evento oficial do governo. E, realmente, a gente sabe que é um evento oficial, está no calendário do município, mas gostaria que retirasse, porque não representa a vontade da população devido aos últimos acontecimentos. A gente sabe que eu não moro lá, eu não vivo lá, eu não vou lá fazer política, mas é importante os vereadores que têm uma aproximação com aquela região, que possam levantar e pedir até o áudio dessa reunião, para a gente, então, fazer algo de forma positiva. E dizer também, nas redes sociais, uma cidadã, na semana passada, ela disse o seguinte, Sando, disse o presidente da Associação de Moradores da Barra de Macaé, estou indo a Nova Holanda, quero pedir a Deus e a segurança que me protejam. Que hipocrisia. Eu fico triste, porque, na verdade, a própria sociedade não consegue enxergar quantas coisas boas tem nessas comunidades. E aí, vereador Manau Francisco, você vê como é que é importante a gente acreditar nesse governo do doutor Aluísio. A esperança não morreu e não vai morrer. Quantos colégios tem na Nova Holanda? Nova Esperança. A Nova Holanda tem um CIEP. que foi construído ainda no governo Brizola, no governo Carlos Emi, no governo Silvio Lopes, foi construído um colégio lá, o Christian, na Nova Holanda. Então, uma comunidade com mais de 30 mil pessoas, que tem apenas dois colégios, não tem sequer uma área de lazer, esperar o que de uma comunidade dessa? Então, é preciso que acreditemos mesmo nessa administração, e que possa fazer os investimentos necessários a essas regiões. Nova Holanda, Nova Esperança, Malvinas, Nova Planteira, que se resolva o mais rápido possível. Porque são pessoas decentes, pessoas que ajudaram e ajudam a alavancar o progresso da cidade. É muita hipocrisia, vereador. E aí, no domingo, para finalizar, eu e o meu amigo, vamos dar uma volta na cidade. E fui a uma área nobre do município, onde um apartamento de cobertura custa 4 milhões. E lá um grupo fumando maconha. E a polícia não vai lá. Sabe por que não vai lá, vereador? Pessoas influentes na sociedade, elitizados, tem passa lá. Mas se é na periferia, certamente esse cidadão vai ser esculachado. Um minuto para concluir. Por conta dessa atividade. Então, não sejamos hipócritas. Por quê? O que financia a desgraça que acontece em Macaé, são esses usuários de drogas, da maconha, que querem a liberação. É preciso que se faça uma reflexão daquilo que queremos. Não sejamos hipócritas. Porque a comunidade é boa, eu vivo na comunidade. E sei o quanto é importante o investimento que o governo está fazendo nessa região para dar dignidade a essas pessoas. É preciso que se faça uma reflexão e que não sejam ditos coisas sem conhecer essa comunidade que é tão importante para o progresso de Macaé. Muito obrigado e boa tarde, senhor presidente.